Sensacional essa iniciativa, ela é extremamente importante. Nós precisamos pensar nas mudanças climáticas, não como ativismo simplesmente, mas de forma objetiva. Então, a prefeitura de Curitiba dá um excelente exemplo. Isso aí é um tema que deve preocupar qualquer cidade, qualquer país. O que vai mudar? Pessoalmente, posso afirmar que muita coisa mudou, está mudando. Afinal, sou engenheiro, trabalhei com usinas, a parte de estudos elétricos, etc. E é mais do que evidente que o impacto ambiental de tudo o que fazemos afeta a natureza, até os estudos que costumam pegar estatísticas velhas. Isso sem falar em urbanismo, né? Andando pela cidade, a gente vê carros gigantescos para carregar uma pessoa. Para quê? Isso até como política industrial. Não me engano, a Coreia do Sul, logo após a guerra, não estimulou a indústria. Proibiu que os carros poderiam ter, no máximo, cinco anos de existência. Isso levou a uma renovação. A Europa tem lógicas. O único problema é que eles dão um jeito de exportar os carros para outros países menos exigentes. Então, a questão climática, ambiental, vai desde o tamanho combustível, até a política de trânsito, mobilidade urbana e acessibilidade. Porque se você pode andar, caminhar, ter segurança, sendo uma pessoa com deficiência, idosa, adentada, você não vai precisar, para muitas coisas, usar veículos. E veículos têm opções, como desde monociclo até N-ciclo. motorizado ou não. Eu acho que inventar os nomes, às vezes, o pessoal não entende. É ruim esse troço, cria confusão. Mas desde bicicleta, patinete, coisa assim. Mas para isso tudo tem que ter uma disciplina de trânsito. E educação, educação, educação. O problema do lixo, que é gravíssimo. Ah, mas o pessoal cata lixo. Não devia. Esse povo que cata lixo, coitado, tem uma vida de cão. Eles deviam ter opções de trabalho. Ah, a turma dorme nas calçadas. Não pode também, gente. Calçada não é hotel. Ah, e os direitos humanos. Pô, a obrigação do gestor público é achar um lugar decente para todo esse povo. A China lá, a reeducação. O pessoal que fala, o pessoal de esquerda, que é a idolatra, os países de esquerda, não deve, talvez, goste da ideia da reeducação forçada. As drogas exigem uma política muito mais inteligente do que simplesmente prender e matar. Jogos, tudo. Quer dizer, o realismo e a convicção de que ou a humanidade muda ou ela vai sofrer muito adiante. Pandemias, as endemias. É o caso das endemias e pandemias. Mas deve ter uma política de vigilância eficaz e não circunstancial. Vive aí apavorado com a dengue, com a zika, chikungunya, febre amarela, malária, com tudo em pleno século XXI. Pode? Bem, para tudo isso existe. Ensino à distância, educação à distância, tecnologias modernas de formação. Lógico que a criança pequena é diferente. O adulto tem que saber o que ele quer. Eu tenho que rever esse negócio de diploma. Eu gosto muito do exame da ordem dos advogados. Mas tem uma espécie de exame da ordem para qualquer profissão, independente de diploma. Nós não precisamos de engenheiro bacharel. Nós precisamos de grandes profissionais de engenharia. Não foi Thomas Alva Edison. Quantos diplomas ele tinha? Então, gente, parabéns à prefeitura de Curitiba. Curitiba, como sempre, uma cidade consciente, dentro do cenário brasileiro. E dando, sinalizando coisas boas. Nós precisamos estudar, sobre todos os aspectos, o que será o século, os tempos que vêm por aí.